Prepare o paciente, eu chego aí assim que puder. O coração já chegou do Seattle, Grace? Obrigada. Sim, eu sei que sou a médica que resolve o que ninguém resolve, mas eu tô na fila da fornecedora de luz. Escuta bem, não vamos perder essa criança. Eu quero tomografia, hemograma, que faça PC, chen, set e toxicológico. Obrigada, Grace Anato.